Vou dar uma inversão aqui na ordem, de forma que eu passo a chamar o item 23. O processo 48.500, 55.75.2015.07. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do sistema de bandeiras e definição das faixas de acionamento e adicionais para o ano de 2016. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. Srs. diretores, esse processo trata-se, na realidade, do processo metodológico do sistema de bandeiras tarifárias. Vou ler o voto, mas vou antecipando o que se está propondo aqui, é se manter a bandeira verde, a bandeira amarela e na bandeira vermelha criar dois patamares. Então vai ter o vermelho 1 e o vermelho 2, essa é a novidade. Não estou trazendo agora os valores das bandeiras. Qual o valor da bandeira amarela, da verde, da amarela e da vermelha. Isso aí, enquanto tiver essa audiência pública, nós vamos estar aplicando a sistemática atual vigente. Bom, então o decreto 8401, ele dispõe sobre a criação da conta da bandeira. Na sequência, a resolução da ANEL, de fevereiro de 2015, de número 1859, fixou as faixas de bandeira. Era R$ 25,00 por MWh amarela e R$ 55,00 a vermelha. Só que em 28 de agosto, essa resolução foi alterada pela resolução 1945, onde reduziu-se a bandeira vermelha para R$ 45,00 o MWh. Ora, e que teve vigência, então, a partir de setembro, a bandeira foi reduzida. E essa redução, como é público e notório, ela aconteceu em função de decisão do CMSE, que optou por não despachar mais usinas térmicas com CVU acima de R$ 600,00. E por meio da resolução normativa, então, 649, de 27 de fevereiro de 2015, foi aprovado o submódulo 6.8 do PRORET, o qual define as definições, as metodologias e os processamentos de aplicação da bandeira. Aí, em 18 de agosto, a medida provisória 688, prescreve que existe possibilidade de repactuar o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE. E a MP, que também já foi convertida na lei, definiu que o risco, quando relativo à energia contratada no ambiente regulado, poderá ser parcial ou integralmente transferido ao consumidor e coberto, então, pela conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária. Esse processo foi da relatoria do diretor Tiago e foi finalizado em reunião extraordinária na última sexta-feira. E foi dado o prazo até 15 de janeiro para que os agentes façam a opção se vão aderir ou não à sistemática. Então, fico alerta que, à medida que ocorra adesão, a transferência do risco hidrológico, ele passa a ser coberto pela conta bandeira. Então, a variável aí que não se tem ainda concreto, só o teremos a partir de 15 de 16 de janeiro. Então, a Lei 13.182, de 3 de novembro, que alterou a 12.111, para fixar a bandeira tarifária homologada pela ANEL, define que não são aplicadas aos consumidores finais atendidos pelo sistema isolado, por serviço público de distribuição de energia elétrica. E o submódulo 6.8 do PRORETE foi aprovado pela Resolução Normativa 689, que estipula tratamento específico para o resultado positivo da conta centralizadora do recurso da bandeira. A MP 688, convertida na Lei 13.203, agora em 8 de dezembro, foi publicada dia 9, dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico. Haja vista as alterações da legislação, a SGT, pela nota técnica 328, de 9 de dezembro, apresentou, então, proposta de aprimoramento do sistema bandeira, objeto do submódulo 6.8 do PRORETE. Em 9 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria entende que a questão aqui é eminentemente técnica, por isso opina pela presunção de legitimidade do ato que vai ser praticado pela diretoria. Então, primeiro, senhores diretores, no que diz respeito à fundamentação, vamos tratar do acionamento do sistema da bandeira. Então, a nota técnica 328, de 2015, a SGT registrou que, quando da aprovação da resolução homologatória 1945, decorrente da audiência pública 53, de 2015, discutiu-se a possibilidade de incluir outro adicional de bandeira na faixa vermelha de acionamento, mas a proposta não prosperou, pois não fora previamente submetida à audiência pública. Foi até enunciado aqui, chegamos a debater no colegiado. E lembro bem que, na época, o fato de não ter ido, se esse exercício submetido à audiência pública, optou-se por jogar esse aprimoramento para o futuro que ora ocorre. Os senhores vão ter a oportunidade de ver, porque a faixa vermelha tem uma amplitude muito grande. Aqui vai ter um gráfico que vai demonstrar. Então, assim, para 2016, a SGT analisou na nota técnica a possibilidade de incluir uma faixa adicional no sistema de bandeira. Para tanto, estimou os custos de geração térmica por faixa de acionamento. E, conforme apresentado na nota técnica 328, constatou que os custos de acionamento das térmicas da faixa vermelha era o que falava. Tinha uma variável significativamente grande, ou seja, variava do PLD máximo, que era 388, que era, não, que vai ser até 31 de dezembro, 388, mas já temos o novo, 422. Então, ela ia de 388,48 até a térmica mais cara. Essa térmica mais cara, eu estou com ela aqui, é próxima de R$ 1.200,00. Trata-se da térmica com a CVU mais alta, que chama-se Chavante Aruanã, ou CVU de R$ 1.172,95. Então, é uma faixa muito abrangente e, tecnicamente, o que consolidamos na discussão conceitual é que era razoável colocar um outro patamar nessa faixa. Então, como dizia, ela abrange essa faixa a depender da CVU da última térmica despachada, que pode chegar a esse que mencionei. E o gráfico, então, no gráfico, acho que a percepção é melhor. A gente vê a bandeira verde, que é uma faixa que abrange 6.415 megawatts e custa R$ 841,00 milhões, e o custo é de 0 a 200. A bandeira amarela também de R$ 200,00, vai de 200 a 400. Aí nós temos 2.823 megawatts inseridos, a um custo de R$ 315,00 milhões por mês. E a bandeira, perdão, eu falei a verde errada, a bandeira verde são 10.308 megawatts e custa R$ 900,00 milhões por mês. Amarela, 2.823 a R$ 315,00 milhões. E a bandeira vermelha, que inicia no 400 e vai até a térmica mais cara, de 1.172, se a gente considerar todas essas térmicas, nós contamos com um potencial de 6.415 megawatts a um custo de R$ 841,00 milhões por mês. O que se propõe é colocar um patamar aí que divida esse custo em dois, ou seja, limitar no custo de R$ 420,00 milhões, aí depois muda o patamar para mais R$ 421,00 milhões. Isso está sendo estudado. Então, a superintendência, a SGT, demonstra que a faixa verde engloba as usinas com mais disponibilidade máxima acumulada, ou seja, porque tem a CVU baixo. E temos aí nesse hall 10.308 megawatts, a amarela 2.823 e a vermelha 6.415 megawatts. Por considerar que o CVU das usinas de faixa vermelha poderia atingir um valor máximo próximo de 1.200 megawatts hora, a SGT observou que o custo mensal adicional resultante do acionamento de todas as térmicas com CVU superior a 388,42, que é o PLD máximo, que é a faixa vermelha, seria de aproximadamente R$ 841 milhões ao mês. Significativamente, senhores diretores, maior que o custo de acionamento das térmicas da bandeira amarela, que é R$ 315 milhões. Então, a unidade organizacional ponderou que a definição de adicional único de bandeira tarifária para a faixa vermelha, diante dessa amplitude de custos, poderia produzir descasamento entre a receita obtida com a aplicação das bandeiras e o custo de geração real, e argumentou que seria desejável criar um patamar adicional para cobrar a bandeira tarifária na classe vermelha. Assim, pela nota técnica 328, a SGT propôs que a faixa vermelha passasse a ter dois adicionais de bandeira, ao invés de apenas um, a depender do CVU, porque nós precisamos calibrar o despacho de térmica, o que será arrecadado para cobrir esse custo. E, de novo, a faixa vermelha é muito ampla, vai de R$ 388 a R$ 1.172. Então, a gente exerce uma projeção em uma faixa muito elevada, e a gente consegue um refinamento nessa proposta se a gente reduzir essa faixa pela metade, e a metade do custo. Então, a gente consegue ter um valor mais preciso para essa arrecadação. Então, é isso. A área técnica propõe que se tenha esses dois patamares, ao invés de um, a depender da CVU da última térmica despachada, recomendando, então, fosse estabelecida as seguintes faixas de acionamento. Então, a bandeira verde seria acionada nos meses em que o valor da CVU da última usina despachada fosse inferior a um limite pré-estabelecido. Esse limite, hoje, é R$ 200. A nossa proposta, em greve, será apresentada. Então, a bandeira amarela seria acionada nos meses em que o CVU da última usina despachada fosse igual ou superior ao limite da bandeira verde, esse limite pré-estabelecido, e inferior ao preço teto do PLD. E a bandeira vermelha, então, seria acionada toda vez em que o CVU fosse superior ao valor teto do PLD. Só que agora nós teremos dois patamares. O patamar 1 seria o CVU entre o PLD e um valor pré-definido, e o patamar 2 seria toda vez que o CVU fosse maior que o patamar 1, ou seja, que esse limite fosse do que o limite pré-definido. E para definir os limites, essa é a novidade que a gente submete à audiência pública, propõe-se o seguinte, que a bandeira amarela fosse acionada quando a CVU da última térmica despachada fosse igual ou superior a 200. Como não havia regra para atualizar esse valor, então a proposta é que seja toda vez que a última térmica despachada fosse igual ou superior a 50% do valor do PLD teto. Então, como nós estamos estabelecendo o PLD teto nessa audiência, foi o processo anterior, toda vez que a CVU da última térmica despachada alcance 50% do PLD teto, então nós teremos aí, será acionada a bandeira amarela. E como está 422, não é isso que foi estabelecido? Então ele está passando para, seria 211 mais ou menos. E a definição dos dois patamares da bandeira vermelha? Então a gente consideraria os custos estimados com os despachos das usinas termoelétricas, buscando a divisão de custos, equânime entre os patamares de bandeira vermelha, podendo também ser observada as características das usinas pertencentes aos respectivos intervalos de CVU, bem como a política de despacho dessas usinas. Então, por avaliar que o resultado da repactuação do risco hidrológico, de que trata a Lei nº 13.302, de 2015, seriam conhecidos apenas na primeira quinzena de janeiro, a SGT recomendou que as faixas de acionamento e os adicionais de bandeira vigentes fossem alterados apenas a partir da competência de fevereiro. Então, essa é a proposta metodológica e sobre os adicionais das bandeiras tarifárias. Então, em relação ao cálculo dos adicionais da bandeira tarifária, a SGT recomendou alterar o submódulo 6.8 do PRO-RET para incluir os novos comandos da Lei nº 13.203, de 2015. Então, para definir os valores, deverão ser atualizadas as estimativas de risco hidrológico associadas às usinas hidrelétricas se as energias foram contratadas no ACR. Então, é a novidade, esse risco hidrológico das usinas do ACR passam agora a fazer parte da conta bandeira. Então, nós temos que estimar esse valor. Nós temos aqui projeções de adesão, mas o valor preciso só conheceremos ao fim do prazo, que é 15 de janeiro. Então, é feita essa projeção, e cujo tempo de repactuação de risco foi firmado, bem como os valores de prêmio de risco a serem aportados pelos geradores por conta de repactuação. Para estimar as receitas decorrente do ressarcimento da conta de energia de reserva, utilizada para abater dos custos de geração termoelétrica de curto prazo, a superintendência recomendou que fosse utilizada a parcela do risco hidrológico associada à energia não contratada no ACR, como impõe o parágrafo 4º, artigo 1º da Lei nº 13,302. E quanto ao tema, a SGT aconselhou ainda que os efeitos das liminárias judiciais fossem desconsiderados. Justificou a proposta pelo fato de que os efeitos das liminárias eram provisórios, sugeriu que tais efeitos continuassem sendo reconhecidos nos reajustes e revilões tarifárias por meio de cálculo de conta de compensação. Ou seja, a gente não perturbar aqui o mecanismo da bandeira com as liminares. As liminares, ela é tratada à parte, então vai ser tratada na CVA. A gente, ao estabelecer os custos da bandeira, para estabelecer os valores, ela não irá contar, então, com o ônus que essas liminares trazem. Sobre a conta bandeiras, relativamente à conta bandeira, a SGT propôs aprimoramento também no submodo 6.6. O primeiro é o seguinte, é corrigir erros nos valores de receita com bandeiras informadas pelas distribuidoras. Identificou-se que o ajuste de eventuais diferenças entre a receita informada e a obtida via CDFA poderia prejudicar os consumidores, razão pela qual o ajuste passou a ser realizado na apuração do repasse à conta bandeira no mês subsequente. Sobre a cobertura dos custos administrativos, financeiros e tributários da CCE, pela gestão da conta. Identificou-se que, sem acionamento da bandeira, não se alferiria recursos para fazer frente a esses dispêndios. Então, está sendo feito esse ajuste. E outro ponto também é atraso no repasse de recursos da conta bandeira pelas distribuidoras, para minimizar futuros low-sharing. A SGT propôs que o saldo decorrente de repasse atrasado fosse mantido em conta e utilizado para cobrir eventuais inadimplências futuras. Assim, a SGT aconselhou ainda que, nos processos tarifários, a valoração da parcela variável do CCAR por disponibilidade fosse realizada considerando o valor fixo do limite inferior da faixa amarela, que hoje é os 200, e a proposta aqui é que passe para 50% do PLD máximo. E a superintendência esclareceu que, pela regra vigente, a valoração era realizada pelo menor valor entre a previsão do PLD para os 12 meses subsequente ao processo tarifário informado pelo INS, e R$ 200. Assim, devido à alta variabilidade dos valores do CMO informado pelo INS ao longo do ano, as concessionárias acabavam por apresentar coberturas diferentes para os CCARs, o que não seria desejável tanto do ponto de vista da previsibilidade dos custos a serem recuperados pela bandeira, como do impacto do fluxo de caixa. Ou seja, isso ia depender do momento em que era feito o processo tarifário e quais seriam as previsões. Quando a gente coloca esse patamar, iguala o risco e a cobertura para todas as distribuidoras. Eu acho que é um ponto importante que a gente avança com essa metodologia. E por julgar que a conta bandeira visa repassar recursos para que distribuidoras arquem com a diferença entre parcela variável e a cobertura concedida no reajuste, a SGT ponderou que a concessão da mesma cobertura a todas as distribuidoras conduziria a tratamento isonômico aos consumidores, pois todos os CCARs por disponibilidade teriam os custos variáveis valorados ao PLD relativo ao limite inferior da faixa amarela. E sobre a questão das novidades da lei, tem dois pontos aqui que merecem destaque. Primeiro é a aplicação da bandeira no sistema isolado e depois sobre os descontos especiais. Então, no sistema isolado, a Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015, que altera a redação do artigo 4º da Lei nº 12.111, define que as bandeiras homologadas pela NEO não se aplicam aos consumidores finais atendidos nos sistemas isolados por serviço público e distribuição de energia elétrica. E como exposto a nota técnica nº 328, em razão do comando do paráfro 3º da Lei nº 12.111, incluído na Lei nº 13.182, que devem ser regulamentados os critérios de enquadramento do conceito do sistema isolado, de que trata o Decreto nº 7.246 para concessão da isenção de bandeira. E dessa forma, a superintendência informou que for aberto o processo para tratar o tema. Ou seja, nós temos um processo aberto para definir o que é o sistema isolado, e aí sim a gente vai identificar se aplica ou não aplica a bandeira. Então, é um comando que está na lei, mas ele não está sendo auto-aplicável. A gente precisa dessa regulamentação para, na sequência, implementá-lo. E o outro ponto que eu chamo a atenção e merece destaque é o desconto especiais. Esse sim, ao contrário do sistema isolado, a gente entende que ele é auto-aplicável. Então, a Lei 13.203, de 2015, altera o artigo 25 da Lei 10.438 para determinar que, nas bandeiras tarifárias homologadas pela ANEL, deverão incindir os descontos especiais aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura. Assim, por considerar que o dispositivo legal é auto-aplicável, ou seja, não precisa de nenhum ato, já é só praticar. A SGT recomendou que o submódulo 6.8 ou PRORET e a resolução normativa 547 fossem alterados para incluir essa previsão dos descontos especiais com o que se concorda. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.005575, voto pela instauração de audiência pública de 17 de dezembro de 2015 a 17 de janeiro de 2016, com vista de acolher subsídios e informações adicionais para aperfeiçoar o sistema de bandeiras e definir as faixas de acionamento e os adicionais para 2016. Informa-se que a Superintendência de Gestão Tarifária irá disponibilizar, na audiência pública, cópia da nota técnica com proposta dos valores da faixa de acionamento e dos adicionais de bandeira tarifária. A gente não faz agora porque isso ainda está em processo de cálculo. Em conformidade com os aprimoramentos metodológicos apresentados a nota técnica 328. E voto ainda pela emissão de resolução normativa, como, ou seja, resolução normativa minuta anexa, a fim de alterar o submódulo 6.8 PRO-RETE, a resolução 547, para incluir a previsão de que as bandeiras tarifárias homogadas pela NEO incidirão os descontos especiais aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura. é o voto em discussão. Bem, aqui, eu acho que no que diz respeito à proposta de revisão dessa questão da bandeira, isso vai passar por audiência pública, naturalmente tem alguns pontos aqui que ainda serão analisados e discutidos no âmbito da audiência. Agora, com relação aos dois tópicos, eu tenho dois comentários. Primeiro, é uma dúvida, essa questão que a lei 13.182 introduziu, essa questão da não incidência das bandeiras não é nem no sistema isolado, é nos municípios atendidos pelo sistema isolado, pelo que eu me lembro lá, o comando da lei, quer dizer, é os municípios que estão, não fazem parte, não é atendido pelo sistema interligado. Aí está dizendo, isso será objeto de abertura de um processo. Qual é a previsão? Qual é a previsão? Não, diga lá no microfone, por favor. É porque eu estou perguntando pela seguinte razão, é uma lei também que já foi, tem aí um mês, e a gente tem que dar agilidade no cumprimento do que determina a lei. Claro que ela depende de uma regulamentação, porque o conceito assim não é tão direto, não é uma aplicação automática, mas, só estou perguntando, dado essa cobrança que já está tendo, de que a gente não implementou o que a lei já determinou. Então, tem um gênero. A lei não fala município, ela fala sistema isolado. Se falasse município, seria mais fácil, porque aí era autoaplicável, mas ela não fala. E nós solicitamos um parecer da procuradoria, talvez o Estevam possa dizer a situação que está a se parecer, para poder fazer uma interpretação mais, mais aderente possível à intenção do legislador. Sim. Na verdade, se parecer, está sendo elaborado, está comigo, então, eu só não estou elaborando ele, porque eu estou aqui agora. Está certo. Mas até... Significa que amanhã vai sair. Dia zero. Está certo. Não, mas, então, está em vias de concluir essa análise jurídica, eu estou perguntando isso, porque tem aí um período que não vai haver reunião pública, pelo menos a ordinária, eu acho que é uma matéria que eu imagino que vai precisar passar por audiência pública, não é isso, Davi? Então, tem realmente uma preocupação de dar o máximo de agilidade no cumprimento desse positivo. A lei fala, então, é mesmo sistema isolado? É. A redação da lei às bandeiras tarifárias homologadas pela ANEL não são aplicadas aos consumidores finais atendidos nos sistemas isolados por serviço público e distribuição de energia elétrica. e o decreto 7.246 define sistemas isolados como sistema elétrico de serviço público de distribuição de energia elétrica que em sua configuração normal não sejam eletricamente conectados ao sistema interligado nacional por razões técnicas ou econômicas. Eu, na verdade, nem vejo tanta dificuldade de definir sistemas isolados, a questão é definir a divisão da tarifa, porque a tarifa é por área de concessão. aí é que teria mais... Hoje a gente já conhece os sistemas isolados para efeitos do leilão de sistemas isolados que a gente faz, para efeito de CCC, o que é que tem direito, o que é que não tem direito. Mas a questão é que para essas outras características, para outros aspectos, tudo bem ter uma área cinzenta, porque ali a gente está trabalhando com a definição mais ampla. Agora aqui você precisa definir quem é que paga e quem não paga. E aí tem que ser uma linha nítida. Acho que essa que é a questão. Mas, Tiago, na reunião técnica a dúvida não é só essa não, é definir o que é sistema isolado sim. Quando a gente senta e vai identificar existe uma série de pontos que é isso que esse regulamento almeja pacificar. E além disso vem essa questão também que você coloca das tarifas, que aí nós teríamos algumas tarifas diferenciadas praticadas na mesma área de concessão. É, desato, a tarifa mesmo, desculpa, a bandeira que seria diferenciada. É, só uma pergunta. Aqui eu tenho um item aqui que o 31 que o André coloca que a SGT vai disponibilizar a nota técnica. Então amanhã, depois da manhã vai estar junto já a nota técnica com o valor. Mas é complicado, não é? A audiência pública já é de um mês só e nós vamos comer uma semana sem saber o valor da proposta? É desejável, jurosa. É que nem o Romeu colocou para o procurador. É para ontem essa nota técnica. A gente vai empenhar o melhor dos esforços. Foi um desconforto que tive também na reunião com a área técnica, mas a gente vai empenhar o melhor dos esforços para disponibilizar essa nota técnica o quanto antes e nesse momento nós vamos dar ampla divulgação no nosso site, da inserção dessa nota técnica no site da audiência. O David está com incumbência e sabendo que isso é para ontem. Vai fazer o melhor dos seus esforços nisso. Só fechando o comentário anterior, porque aqui de fato a questão do sistema isolado tem uma sutileza sem dúvida, porque quando você fala que é a distribuidora atendida pelo sistema isolado é uma coisa, e o consumidor atendido pelo sistema isolado é outra coisa. Eu acho que essa que é a sutileza que o André falou que tem de fato uma... Enfim, tem que adentrar um pouco mais nessa questão, porque se hoje nós falássemos de distribuidora é basicamente seria lá o estado de Roraima. Só isso. Não é o único. Mas as outras distribuidoras estão. Mas tem várias localidades que não são atendidas pelo sistema isolado. Município, localidade. Então, uma curiosidade, Romel, acho que poucos sabem, um dos estados hoje que tem a maior quantidade de sistemas isolados é o estado da Bahia. Tem vários municípios ali que são tratados como sistema isolado. Então, isso foi uma questão que foi introduzida por essa lei, no projeto de conversão lá da medida 677, que foi convertida nessa lei 13.182. Evidentemente, isso é uma imposição legal que a ANEL tem que implementar. Evidente que não foi uma proposta da ANEL, porque isso aqui cria uma certa... desvirtua um pouco essa lógica de ter a mesma tarifa aí entendida, incluindo a bandeira, porque a bandeira, em alguma medida, faz parte do preço final, para a mesma concessionária, para os consumidores atendidos pela mesma concessionária. que cria realmente uma anomalia em relação a isso, mas é uma imposição legal. E o outro, que igualmente foi imposto por uma outra lei, aí já foi o projeto de conversão da medida 688, que foi a lei 13.203, que introduziu essa questão do desconto da bandeira para o irrigante, que também, evidentemente, não foi a proposta da ANEL, a ANEL até não concorda com isso, mas tem que implementar uma imposição legal, porque, no meu modo de ver, aqui vem na contramão do sinal econômico da lógica da bandeira. Quer dizer, o irrigante já, ele goza, em alguma situação, de um desconto que chega a 90% da tarifa, ainda assim, ele vai ter, além do consumidor de baixa renda, que é o único que tem o desconto também estendido para a bandeira, agora passa a ter o irrigante, que é um certo contracesso. Você está dando, atenuando o sinal de preço do custo da energia para o irrigante, que é um consumidor que usa de maneira intensiva a energia. Mas, de novo, esse foi uma inclusão do projeto de conversão da 688, foi essa lei 3.203, e esse, pelo que foi, então, interpretado, é de aplicação direta, então, nós estamos apenas recepcionando aqui no PRORET esse comando para que seja de pronto aplicado. Bem, essa questão que o Jurosa colocou, claro que a área está fazendo o melhor esforço para ainda esta semana, no máximo, no comecinho da que vem, disponibilizar a nota até que vai complementar o conteúdo da audiência pública. Mas, de fato, ela tem que ter um prazo também e não muito longo, porque ela precisa entrar a bandeira, o quanto antes... Em fevereiro. E, no caso, seria fevereiro, porque janeiro já vai ficar com o valor de 45 que está definido. Não há tempo hábil para definir para janeiro, será fevereiro. Então, Hormeus, só para deixar claro, aqui está apresentada toda a metodologia, o que a nota técnica vai fazer é só, então, valorar, dizer qual é esse patamar das bandeiras, da amarela e o patamar 1 da vermelha e o patamar 2 da vermelha diante da equação de custos da bandeira. Então, somente essa informação que será agregada pela nota técnica. E os? Pode falar. Os adicionais. Os adicionais? Ah, sim. E os adicionais, sim, das faixas, dos patamares. Certo. Ok? Então, em votação. Qual o relator? Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 17 de dezembro de 2015 a 17 de janeiro de 2016, com vista a colher subsídio de informações adicionais para aperfeiçoar o sistema de bandeiras e definir as faixas de acionamento e os adicionais da bandeira para 2016, principalmente a partir de fevereiro. Informa-se que a SGT, então, vai disponibilizar como discutido no âmbito dessa audiência pública a cópia da nota TEC com proposta dos novos faixas de acionamento e dos adicionais de bandeira tarifária em conformidade com os aprimoramentos metodológicos apresentados no voto relator e na própria nota. Decidimos ainda por alterar o submodo 6.8 do PRO-RETE e a resolução normativa 547 16 de abril de 2013 para incluir a previsão de que as bandeiras tarifárias homologadas pela ANEL incidirão os descontos especiais aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura. Próximo item. a previsão e a previsão a previsão